Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos com aquele vídeo que vocês tanto amam, tanto gostam e tanto adoram. Exatamente aquele vídeo cavalo, moleque. Temos aí dois jogos grátis para vocês jogarem no Playstation 4 e no Playstation 5 agora. Só baixar e jogar. Além disso tudo, vamos trazer talvez uma novidade impressionante. Novas demos do melhor jogo lançado no ano até o momento foram disponibilizadas aí para você jogar tanto no PS4 quanto no PS5. E são demos grandinhas, demos boazinhas que eu recomendo que todo mundo que queira comprar esse jogo, já teve vontade de comprar esse jogo, dêem uma olhada. Além disso tudo, of course, vamos trazer aqueles jogos que estão com uma promoção cavala, monstruosa, boa para um dedéu que só você e eu gostamos de aproveitar. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se perguntar, se inscreve e não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, o primeiro jogo que eu vou trazer aqui para vocês é justamente um jogo que a gente já mencionou aqui essa semana. Que é o que? É o Riders Republic. Porém, muita gente reclamou aqui em vídeo porque será possível jogar somente 4 horas do Riders Republic. Vamos interpretar isso aí direitinho, beleza? Vamos lá! O Riders Republic terá um Trial Week antes do seu lançamento, que irá acontecer no dia 28 de outubro. Então esse Trial Week vai do dia de ontem, dia 21, até o dia 27. Basta que vocês entrem aí no seu PS4, no seu PS5, digitem lá Riders Republic, que vocês vão encontrar essa versão gratuita do game. Inclusive eu julgo que todo mundo deveria pegar, porque como é da Ubisoft, uma hora pode dar um bug e você ficar com esse jogo de graça para sempre. Porém, meus amigos, vamos lá por partes. Vamos por partes. Lá eles mencionam que você terá um acesso ao jogo completo em até 4 horas, em horários e datas que irão variar de acordo com o fuso horário. Perfeito? Perfeito! Porém, vai a nossa dica aqui do canal BudaGames. Por quê? Você terá só 4 horas para jogar. E 4 horas é muito pouco. É muito pouco tempo. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem criar mais de uma conta, baixar o jogo em mais de uma conta. Que aí vocês conseguem jogar eles 4 horas em uma conta, 4 horas em outra, 4 horas em outra. Dessa forma, vocês vão realmente aproveitar o game o suficiente para saber se valeu ou não. Se valeu a pena pegar e baixar. E claro, se vai valer a pena comprar o jogo. Já que não é um jogo barato. E eu acho que 4 horas para você ver isso é muito pouco tempo. Então vamos lá. Começou do dia 21 até o dia 27 e você terá 4 horas para testá-lo. Porém, caso você coloque mais de uma conta, que todo mundo aqui no canal tem mais de uma conta, né meus amigos? Convenhamos. Então vocês vão lá, joguem uma conta primeiro, depois joguem uma conta depois, depois joguem mais uma conta. Dessa forma, vocês vão poder jogar várias e várias horas. Se vocês quiserem, vocês podem jogar o dia inteiro o Rise of the Republic. Basta que vocês baixem todas as suas contas. Tá beleza? O outro game que está aí com tempo de graça para vocês jogarem, é claro, o Fallout 76. Do dia 19 até o dia 25 de outubro, vocês vão poder jogar o Fallout 76 totalmente de graça e sem a necessidade de PS Plus. Ai meu Deus, que coxepoa, né? Exatamente. É só baixar e jogar. Eu sei que o Fallout 76 tem vários problemas. Eu sei que o Fallout 76 foi muito questionado. Eu sei que o Fallout 76 foi muito criticado. Porém, eles deram sim uma recalcitada no game, ele tá muito melhor, ele tem mais conteúdo, tem até mais players online agora. Então eu recomendo que caso você seja um fã de Fallout 4, dos Fallout antigos, dos Fallout New Vegas, dê uma chance de 76 agora. Tá de graça, 76 de graça. Pô, vale a pena. Seis dias aí para vocês testarem, né? Agora só faltam mais três dias. Mas com certeza vocês não vão se arrepender, já que de graça até a injeção na testa, de graça até o ônibus errado. E como eu volto a repetir, o game, ele está bem melhor, meus amigos. Ele não está quebrado como ele era em seu lançamento. Tá beleza? Outras belezinhas que estão aí de graça agora. Novidade que temos aí no PS5 e no PS4 é... Temos no PS5 a Resident Evil Village Gameplay Demo. Exatamente. Essa demozinha muito bacana, muito supimpa, muito suave, muito cavala, moleque. Foi adicionada aí na PSN Store. E é muito fácil baixar, meus amigos. Realmente vale muito a pena. Porque vocês vão poder experimentar uma demo totalmente novinha, fresquinha, quentinha, recém saída do forno para vocês verem se vale a pena ou não comprar o Village. E vale lembrar, meus amigos, que agora o Village está com o seu melhor preço histórico. Uma mega oferta aí que a Capcom preparou para o Halloween. Já no PS5 também, essa daí é a demo do PS4, né? No PS5 temos outra maravilha. Temos a Maiden. A demo Maiden está disponível lá para a comunidade também testar e ver se vale a pena ou não comprar o game. Então temos aí, ó. Vamos lá. Rise Republic de graça. Temos aí, ó, o maravilhosíssimo. Só que não. Fallout 76 está melhor, mas não é maravilhosíssimo também, não. E temos as duas demos de Resident Evil, que aí tanto a comunidade no PS4 quanto a comunidade no PS5 vai poder testar e jogar. Agora, bora falar dos jogos que estão em oferta. E eu trouxe só o creme aí dessa nova oferta de Halloween que a gente não havia comentado anteriormente. Logo de cara temos aí um lançamento de 2021. Scarlet Nexus, edição de PS4 e PS5 de luxo. Que está custando apenas R$ 227,70. Bem, eu não acho que é apenas, meus amigos, mas é um preço muito melhor do que o preço que eles colocam geralmente R$ 380,00. Uma edição de luxo que vale R$ 380,00 por R$ 220,00 é sim um baita de desconto. Está aí com 40% de desconto e a sua oferta vai estar no dia 4 de novembro. Guys, ó, eu joguei agora recentemente o Scarlet Nexus no Xbox e eu gostei bastante, viu? Gostei bastante, o jogo é muito legal. Se bem que de vez em quando eles têm alguma sequência muito grande de comentários, de falas, de conversa. É o melhor estilo de jogo japonês, que pode cansar algumas pessoas, inclusive me cansou em determinados momentos. Mas na hora que eu estava ali na metade do jogo eu comecei a engrenar e gostei bem, bem, bem. O jogo é bonito, gráficos bonitos, gameplay legal. Então eu recomendo aí, Scarlet Nexus está aí com um preço espetacular, melhor preço histórico dessa edição de luxo. Também temos aí Doom Eternal, edição de luxo também, que está trazendo a versão de PS5 e PS4 por apenas R$ 123,38. 67% de desconto, a feta que vai até o dia 4 de novembro, exatamente. O que essa edição de luxo te traz? Vamos lá, vamos lá. Essa edição, além do jogo base, vai trazer o passe de batalha do ano 1, que é dar acesso a duas expansões para campanha. Sim, campanha, olha que coisa boa. E além disso tudo, traz bastante coisa extra. Te traz também o The Ancient Gods Part 1, o The Ancient Gods Part 2. E a edição ainda vem com o visual Slayer Demonico, pacotes de som de arma clássicos. Então ele traz muito conteúdo extra, meus amigos. Se você gosta de Doom desde as antigas, se você jogou Doom desde lá do 64, recomendo que vocês não percam essa chance, porque o jogo está, ó, muito barato. Resident Evil Cold Veronica X. Está custando apenas R$ 31,96, cerca de 60% de desconto. E a oferta que vai até o dia 4 de novembro. Resident Evil Cold Veronica, para mim, é um dos melhores Resident Evil, meus amigos. Eu coloco ele ali no meu top 2. Primeiro eu coloco o primeiro Resident Evil 2, depois eu coloco o Cold Veronica, depois eu coloco o Resident Evil 2 Remake. Esse é o meu top, viu, meus amigos. E eu acho o Cold Veronica muito bom, porque ele tem uma história um pouco mais complexa, onde você tem mais de um mapa. Você vai primeiro, você primeiro é preso com a Claire, depois você é mandado para uma ilha, depois você vai para a Antártica. É muito legal. A história é mais complexa, como eu volto a repetir. Você tem mais personagens. Você vai conhecer o Steve Burnside. Você vai rever o Chris Redfield. É muito legal. Recomendo demais. Jogo muito bom, por um preço espetacular. R$ 31,96. Também temos aí o Vampyr. Exatamente, meus amigos. Jogão do Vampirão está aí. Exato, Jonathan Windy, o médico que é transformado em vampiro, está com o seu jogo custando apenas R$ 49,87. Cerca de 75% de desconto e oferta que vai até o dia 4 de novembro. Guys, eu joguei muito Vampyr e trouxe muito conteúdo de Vampyr aqui no canal, né? Muitas dicas, lives e tudo mais. Eu adoro esse jogo, acho ele muito bom. É uma perfeita mistura de Bloodborne, quase, com o The Witcher. O jogo é espetacular, conteúdo parrudo, conteúdo cavalo. Além de tudo, ele tem uma gameplay do estilo action RPG, com muita coisa para se fazer. Além, é claro, de ter muito diálogo que vai alterar a história para o bem ou para o mal. Então eu recomendo demais o jogo que se passa aí na Inglaterra vitoriana para vocês jogarem. Um surto de vampiro cabuloso. Tormented Souls também está aí com um ótimo preço, custando apenas R$ 79,60. Cerca de 20% de desconto, oferta que vai até o dia 4 de novembro. Guys, Tormented Souls foi lançado agora em 2021 e está chamando muita atenção. Muita gente amou esse game. O jogo é muito bom, muito divertido, tem uma dificuldade elevada. Então quem gosta de jogo para sofrer, ele é uma ótima pedida. Quem não gosta, corre daqui. Daymare 1998 é o último game que eu trago aqui nessa lista. E está custando apenas R$ 59,85. Cerca de 70% de desconto e oferta que vai até o dia 4 de novembro. Se você sempre quis jogar um jogo nos modos dos antigos Resident Evil, essa é a pedida. Para quem não sabe, Daymare era para ser o Resident Evil 2 Remake não oficial. Aí a Capcom chegou junto nos caras e os caras mudaram o nome do game e lançaram com o codinome Daymare 1998. O jogo é muito legal e é claro, ele não tem a qualidade de Resident Evil 2 Remake, por exemplo, na gameplay. Mas a história é muito envolvente, os gráficos estão ok e a gameplay também é muito boa. Recomendo demais, tem uma dificuldade um pouco elevada caso você não seja acostumado com esse estilo de game. Porém, recomendo a todo mundo aí que goste de um bom e velho Survival War. O jogo, recomendo demais, vale muito a pena, muito legal ver fãs de Resident Evil produzindo jogos baseados em Resident Evil. Tá beleza? Vamos lá amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dos jogos que estão grátis. Pegaram todos? Dá para jogar bastante aí e curtir para a Dedell durante mais de uma semana. E claro, os jogos estão em promoção, quais deles lhe interessaram e quais vocês acham que não vale a pena. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste no vídeo, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, blogging, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho